Os miomas uterinos podem impactar nas suas chances de gravidez. Mas sabemos que existe uma frequência, ou seja, uma prevalência, prevalência quer dizer a quantidade de mulheres que podem ter estes pequenos nódulos, que são umas pequenas fibras que estamos dentro do útero. São como se fossem umas pequenas bolinhas dentro do músculo do útero. Então, miomas uterinos. Muitas de vocês podem ter visto que, num controle de rotina, dizem pequeno mioma ou pequeno nódulo na descrição do útero. Pequeno nódulo de 1 milímetro, de 10 milímetros, 20 milímetros. Os miomas são pequenos novelos de fibras e músculo, que é do qual está formado o teu útero, que podem afetar a tua fertilidade. Mas, entre 20 a 40% das mulheres, ou seja, de 10, 2 a 4, podem ter miomas e não necessariamente ele vai impactar nas tuas chances de gravidez. Os miomas, essas bolinhas que estão no útero, podem ter tamanhos diferentes. Pequenos tamanhos super frequentes. E até se acredita que 70% das mulheres, em algum momento da vida, antes da menopausa, terão essas bolinhas, esse mioma uterino. E não necessariamente elas têm infertilidade. Mas então, quando que o mioma afeta realmente tua fertilidade? Ele vai afetar a fertilidade quando ele se posiciona na parte interna do útero. Grandes miomas que estão na parte externa, por exemplo, temos o útero, eles não vão ter contato com a parte interna do útero, que é onde fica o bebê. Mas sim na parte externa, ele pode mudar a tua anatomia. Às vezes pode estar perto da comunicação das trompas. Então ele vai alterar a anatomia, vai obstruir as trompas uterinas, e eu posso ter infertilidade por isso. Mas são miomas de um grande tamanho ou de uma posição pontual. Existem outras dessas nódulos, e que são benignos, mas pelo tamanho, agora sim, por mais que eles sejam pequenos, se eles estão na parte interna do útero, ou seja, onde estará o embrião, onde teu embrião vai se fixar, ele pode estar obstruindo essa cavidade, ou ele pode estar o que se chama submucosos. Os miomas submucosos são aqueles que estão, sim, bem em contato com a cavidade, e eles, sim, podem afetar tanto a implantação, como até às vezes a passagem dos espermatozoides, para você conseguir uma gravidade. Miomas uterinos são pequenos nódulos, de fibras e músculos, super frequentes nas mulheres, dos quais eu não preciso me preocupar, se vejo isso no diagnóstico no ultrassom de rotina. Sim, preciso consultar com o meu ginecologista, e claro, se você não consegue engravidar, importantíssimo, que se leva mais de seis meses de tentativas, consulte um médico especialista. O ginecologista geral, ele vai checar, vai dizer, esse é um pequeno mioma que provavelmente não tem alterações. Doutor, mas eu levo mais de seis meses. Quanto que isto realmente afeta? Será que não existe outro fator? Doutor, é ali onde o especialista, com um olhar especializado, detalhado e focado no momento da fertilização natural, no processo de fertilização natural, ele terá que definir se aquele pequeno mioma está muito na parte interna e pode se alterar, ou ele está alterando a anatomia das trompas, ou a posição do útero, ou a posição dos ovários, ou que se possa alterar as suas chances de gravidez, e seja ele um dos problemas que a gente precisa resolver para você engravidar em casa e de maneira natural. Mioma tosioterina, de dez mulheres, duas a quatro terão presença desses miomas, muitas delas não terão nenhum tipo de alteração, diria que a grande maioria não terá nenhum tipo de relação com a gravidez, com a chance de gravidez, mas sim prestar atenção, se eu não consigo engravidar, buscar a ajuda de um especialista. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu gosto muito de acompanhar e responder para tentar ajudar vocês. Também, assine o nosso canal para não perder nenhum vídeo.